Drogas embaladas no ponto de ser comercializadas. Dinheiro, balanças de precisão, objetos possivelmente de origem duvidosa, como bicicletas e celulares. Dois pontos de vendas de drogas foram desarticulados pela polícia na cidade de Parnaíba, um deles no bairro Piauí. O produto era comercializado nesta casa, com a chegada da polícia, um homem identificado por Rafael, que segundo informações, seria o responsável pelo local, conseguiu fugir. No momento que nós iniciamos a operação aqui, Rafael vinha chegando juntamente na garupa da sua motocicleta, um tornado preto, e no momento dessa fuga ele atropelou até outro motoqueiro, deixou a motocicleta e saiu correndo. A informação que temos é que ele estava armado, possivelmente ele esteja com o braço quebrado. A esposa de Rafael e um outro homem, identificado por Diego, permaneceram no local. Segundo levantamentos da polícia, Diego também estava envolvido com o comércio do entorpecente. No local foi apreendido um cachimbo, comprimidos, pedras de craque, uma réplica de uma arma de fogo e dinheiro. O produto estava escondido neste buraco. Somente com a ajuda da cachorra lua, do canil da polícia militar, foi possível encontrar o material apreendido. Nayana e Diego foram levados para a central de flagrantes. Ela afirma que a droga era do esposo, que conseguiu furar o cerco policial. Já na comunidade de Ilha Grande de Santa Isabel, equipes do Grupo Reservado da Polícia Militar, conseguiram apreender uma grande quantidade de maconha e craque. Parte da maconha ainda estava sendo preparada para o comércio. Além disso, foram apreendidas duas balanças de precisão e dinheiro. No local, mais duas pessoas foram presas, Cleiton do Nascimento e Antônio Céssio. Os dois homens se defenderam afirmando que são apenas usuários de drogas. Segundo eles, o local é comandado por um homem, identificado por Negão. Este conseguiu fugir com a chegada da polícia. A droga foi apreendida nesta casa. Aqui, pelo menos quatro vezes, a polícia já conseguiu fazer apreensões. Além da droga, vários objetos foram encontrados, possivelmente produtos de assaltos. Essa residência aí que serve como boca de fumo e guarda-roupos também. Inclusive, aí muita bicicleta, muita coisa. E na hora aqui da abordagem, alguns elementos se evadiram. E nós conseguimos aí pegar dois, né?